Pessoal, beleza? Voltei aqui na Piratas de Aquário pra saber do evento do dia 27, que promete muita coisa, né, Rodrigo? Promete dia 27, anotem aí na agenda, das 9 às 17, evento Piratas, o evento mais esperado do ano. Com certeza, e se você nunca veio no evento da Piratas, eu te garanto, fila é rápida, o pessoal faz um atendimento, cara, na velocidade da luz, vocês estão sempre pensando no pessoal que tá ali fora, cara, pra atender o mais rápido possível, né? Exatamente. E com qualidade. E com qualidade. Vai ser um dia bacana. Meu, eu gosto muito de fazer evento presencial. Eu adoro, porque assim, é um dia bacana e divertido. É verdade. É onde a gente normalmente conversa muito pelo WhatsApp com as pessoas, mas dificilmente elas deixam pra vir no evento. É um dia que eu realmente curto fazer. Eu adoro fazer evento presencial. A equipe aqui da Piratas conhece muito bem, manja muito de evento. Pessoal, o cara já deixa tudo muito organizado, os valores no saquinho. Pra você entrar e escolher seus animais com tranquilidade e agilidade. É isso mesmo. É o seguinte, semana que vem eu volto pra passar todos os valores. A gente, cara, sempre deixa por último ali pra passar tudo de uma vez. Mas, cara, não me aguentei, porque tem um bicho que eu sei que muita gente sonha, que estão lindas, que são as anêmonas BBT Rainbow. Posso mostrar e revelar o valor? Vamos embora. Então vamos lá. Primeira mão. Segura aí que tem muita coisa. Coração, olha só, você que sonha em ter uma anêmona nesse padrão, nessa coloração, com certeza, sábado dia 27 é o dia. Sábado é o dia. Sensacional. Hoje, ela tá saindo vendida quanto? R$380,00. R$380,00. Olha só, no sábado, evento Piratas de Aquário. Vai sair por quanto? Qualquer uma. Qualquer uma. O que tiver nas cestas aqui no dia, R$100,00. R$100,00. Cara, R$100,00 pra você chegar e escolher a sua anêmona. Olha que padrão sensacional. Sabadão é o dia daquele aquarista que fala, meu, tô louco por uma anêmona. Olha isso, cara. R$100,00. É o dia, é o dia. R$100,00. Chegou, escolheu R$100,00. Lembrando, olha o tamanho. Soltou uma aqui. Dá uma olhada, ó. É uma por aquarista, tá? Uma por aquarista, pra ter pra todo mundo, cara. Exatamente. Todo mundo quer um bicho desse. É, porque se colocar pra vender por R$100,00 hoje, não vai durar meia hora, né? Exatamente, cara. Hoje elas são vendidas a R$380,00 a R$400,00 num padrão realmente top. Olha só, que sensacional. No sábado, R$100,00. Exatamente. Muito, muito legal. Rodrigão, tem muita coisa sendo preparada. Olha isso aqui. E condições de pagamento, cara. Não falamos ainda. Vamos dividir tudo em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Inclusive elas. Qualquer valor, qualquer valor. Qualquer valor. Se o cara vier aqui e gastar R$10,00, ele vai pagar 10 parcelas de R$1,00. Olha que impressionante. Isso também vai valer pra produto, porque vocês colocam muito produtos, cara. Produto, equipamento, qualquer coisa. Se comprar um turbo aqui de R$1,00, você vai pagar 10 parcelas de R$10,00. E é o seguinte, nós revelamos lá no Instagram e vamos também aqui no YouTube. Olha o padrão desses martelinhos, cara. O padrão, ó. Que sensacional, meu querido. Olha o padrão. E eles vão sair por quanto? Exclusivamente no sábado, dia 27. Exclusivamente no sábado. Pra embora tudo. R$40,00. 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 Não é nem o preço de custo. R$40,00. Bom, eu vou voltar na semana que vem pra revelar mais valores. Aí é o vídeo final. Exatamente. Porque tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Essa daqui é uma das baterias. Tem mais uma, duas, três baterias pro pessoal. E, cara, as gonióporas e alveóporas também vão estar em promoção. Elas estão espetaculares. Dá uma olhada aí. Olha a variedade. Olha essa. Eu peguei essa aqui, ó. Dá uma olhada. Ah, fechou. Que pena. Mas, ó, dá uma olhada. Olha aí, cara. Tá vendo? Melhor preço da história? Melhor preço da história. Condição de pagamento imperdível. Olha essa aqui, ó. Essa não fecha não. Não fecha. Lembrando. Dá uma olhada. Ó. EcoRif já confirmou. Olha isso aqui, ó. Tudo, então, outra coisa. Também tudo preparado com muita antecedência, né? Tudo com muita antecedência. A gente não vê as basezinhas brancas. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Pra você ver aonde já... Ó o tecido. Olha aí. Corou embaixo, ó. Condição de pagamento especial. Especial. 10 e sem juros. Legal, cara. Lembrando que no sabadão, dia 27, a EcoRif tá aqui com peixe no saquinho. O pessoal pode levar peixe da EcoRif. Tá prometendo aí, quem sabe, um lançamento. A gente não sabe ainda, alguma exclusividade. Mas alguma coisa vai rolar. Alguma coisa vai rolar. É isso aí. Rodrigão, eu volto na semana que vem pra revelar todos os valores. Mas hoje foi só pra pessoa sentir um pouquinho do que vai ser esse evento. E nem são os melhores valores ainda, né? Dá uma olhada nesse frame. Deixa eu baixar meu brilho, cara. Baixa o brilho, hein? Dá uma olhada, ó. Ó, que monstro, cara. Ó, acho que é o Holy Grail que o pessoal chama. Sensacional. É espetacular. Dá uma olhada. Lindo, meu. Olha isso. Melhor valor? Melhor valor. Sensacional. É isso aí. É pra comprar com segurança, agilidade, cara. E levar o de melhor aí pro seu aquário. É isso aí, Rodrigão. Fechado, galera. É isso aí, meu querido. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Conta com a presença de todos, hein? Vai ser muito show. Vai ser muito show.